Já estava anoitecendo quando policiais começaram a operação que culminou na prisão dos suspeitos. A operação em conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil acabou desarticulando uma quadrilha e viajando aqui no município de Nova Mutum. Além de nove pessoas que foram encaminhadas aqui para a Delegacia Judiciária Civil, muita munição, armas e três motocicletas estavam com um bando. Eles foram presos em uma comunidade conhecida como Campos Belos aqui no município. Começou a chegar várias denúncias nessa delegacia dando conta que havia um bando escondido em uma chacra na zona rural dessa cidade. E como nós já vínhamos investigando há dias e também contando com o apoio da Polícia Militar nas abordagens, foi solicitado o apoio da Polícia Militar que prontamente nos atendeu e diante disso deslocamos até o local e fizemos abordagem desse bando que estava nessa chacra. E foi feito buscas na mata, nos fundos da residência, e lá foi encontrada uma mochila com várias munições e em entrevista posterior com os meliantes, eles acabaram entregando onde estavam as armas. Essa quadrilha é suspeita de ter cometido um assalto semana passada? Sim, esse bando eles roubaram um estabelecimento comercial nessa cidade e as armas roubadas, subtraídas naquele estabelecimento foram recuperadas, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, muita munição de calibre 12 e calibre 36 também, além de algumas munições de calibre 38. Esse bando agora vai permanecer aqui à disposição da Justiça, a doutora Angelina com certeza vai autuá-los em flagrante e caminhar aí a cadeia local. Tenente Gomes também comentou sobre a parceria com a Civil. A Polícia Militar de Nova Motum está intensificando suas ações de policiamento. Dessa forma, juntou forças com a Polícia Judiciária Civil desta cidade, que logrou êxito nas ações que culminaram na detenção e apreensão de vários suspeitos de estarem realizando roubo nesta cidade. O roubo que aconteceu no último final de semana, há muitas informações que remetem à participação e ao envolvimento desses detidos que estão hoje na delegacia. Pode haver mais participantes dessa quadrilha? A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, através dessa operação, estamos ainda levantando mais informações que vão levar, posteriormente, a futuras detenções, caso haja o envolvimento dessas pessoas com outras pessoas que estão envolvidas em outros roubos na cidade. Obrigado. Obrigado.